Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufismi. Olá, eu sou Rafael Balbueno e o nosso Ponto de Pauta de hoje é a Educação para Pessoas com Deficiência. E para falar sobre esse tema, a nossa convidada é a professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, professora Marinalva Oliveira. Professora, seja bem-vinda e obrigado pela atenção e disponibilidade em conversar conosco. Olá, é um prazer todo meu, ainda mais discutindo um tema que faz parte tanto da minha vida como militante como da minha vida pessoal. Perfeito. Professora, eu acho que para começar é importante nós falarmos sobre esse conceito inclusão. Eu imagino que ainda exista muita confusão sobre o que isso significa. E eu começo lhe perguntando, de uma perspectiva educacional, o que significa inclusão? Bem, dentro das políticas propostas hoje pelos governos, tanto o governo federal como estadual e municipal, não é uma política de educação inclusiva. É uma política, na verdade, que vem a responder a uma demanda das pessoas com deficiência, da militância de pais, professores, mães, mas que ela não dá conta de fazer inclusão. Por que ela não dá conta? Porque a educação inclusiva, ela requer um ambiente onde toda e qualquer pessoa possa ter acessibilidade pedagógica, comunicacional, arquitetônica, ou seja, é onde a pessoa pode se movimentar em todos os sentidos, mas principalmente no sentido da sua autonomia, da sua emancipação. O que nós temos hoje nas escolas e vem justamente a partir destas políticas educacionais, na perspectiva da inclusão, que o nome, olha só, o nome já diz, na perspectiva da inclusão. Se é na perspectiva, não é inclusão. O que nós temos hoje é uma política que joga toda a responsabilidade para os professores, as professoras, fazer a inclusão das pessoas com deficiência. O que acontece? Você hoje tem uma sala de aula com 40 alunos, desde a educação infantil até o ensino superior, professores sem formação adequada, tanto formação inicial como formação continuada, onde eles têm que dar conta de ensinar esses alunos. Hoje o que nós estamos vendo? Que nem os alunos comuns estão aprendendo como deveria. Então, o que está acontecendo? Esses alunos com deficiência estão chegando na escola, porque hoje é lei, é na escola regular que eles devem estar, mas eles não estão sendo inclusos. Na maioria das vezes, os conteúdos são flexibilizados, mas no sentido de minimizar, empobrecer os conteúdos. E, com o tempo, o que acontece? Esses alunos acabam sendo excluídos da escola e não chegando nem ao ensino médio, e muito menos à universidade. Então, não é essa educação inclusiva que nós defendemos. Nós defendemos uma educação inclusiva, onde possa dar condições para os professores. Primeiro, os professores serem inclusos. Serem inclusos é ter curso de formação inicial e formação continuada, que lhe dê condições para ensinar essas crianças. Além do mais, quando você tem pessoas com deficiências, tanto intelectual quanto sensorial, você precisa de outros profissionais estarem juntos, como terapeutas ocupacionais, fonaudiólogos, professores de Libras, e nós não temos isso nas escolas. Então, os professores acabam tendo que fazer todos esses papéis, e eles não são formados para isso. Eles são formados para serem professores. Então, nós não temos uma educação inclusiva hoje. O que nós temos hoje é um modelo de integração. O que é um modelo de integração? É uma escola que coloca os alunos dentro de um modelo pré-definido, dentro da chamada meritocracia, e esses alunos que chegam com deficiência têm que se quadrar dentro desse modelo. Eles não vão se enquadrar. Eles não vão se adaptar a esse modelo. E eles acabam sendo excluídos. Perfeito. A minha segunda pergunta era justamente, a senhora já iniciou, já começou a responder a ela, é se a escola brasileira e a universidade brasileira estão preparadas para receber as pessoas com deficiência. Eu gostaria que a senhora discorresse um pouco mais sobre isso. É, nem as escolas, nem as universidades. Eu vou tentar falar um pouco mais sobre as universidades, para pontuar, que eu falei de uma forma geral, e essa forma geral está incluída as universidades, mas, principalmente, as escolas da educação infantil, ensino médio, ensino fundamental. As universidades, por exemplo. As universidades, elas pouco têm recebido as pessoas com deficiência. Poucas pessoas com deficiência têm chegado à universidade. E daí nós sabemos os motivos. Se essas pessoas recentemente começaram a participar da educação regular. e, recentemente, participando da educação regular, mas dentro desse modelo mais excludente do que includente. Então, poucas estão chegando, terminando o ensino médio, chegando à universidade. Quando chegam à universidade, o que nós temos hoje, na sua maioria, são deficiências sensoriais, como as pessoas cegas, as pessoas que têm surdez, as pessoas com deficiência física, mas, em deficiência intelectual, raríssimas pessoas têm chegado à universidade. Mas, mesmo essas que têm chegado, o que tem acontecido nas universidades? Primeira coisa, em 2005, foi criado o chamado Incluir. É um programa do governo federal que foi criado em 2005, chamado Incluir. O que era isso? Imagina, quem é o mantenedor das universidades, dos institutos federais? O MEC. Pois é. Só que o MEC avalia os cursos das universidades e um dos critérios para avaliação dos cursos é que as universidades têm um núcleo de atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência. Mas essa mesma mantenedora, ao exigir isso, ela que deveria repassar o financiamento para que criasse esse núcleo, qual foi a política que eles criaram? Editais. Então, você precisava concorrer, fazer projeto, concorrer a esses editais para, ao ganhar, criar esses núcleos. Ou seja, é uma contradição. Você cobra, você é um mantenedor, e, ao mesmo tempo, você diz, mas, para você ter, você precisa concorrer a editais. Mas, enfim, os professores se organizavam nas universidades, concorriam a esses editais. E eram baixíssimos os valores. E criavam esses núcleos. Só que, ao criar esses núcleos de atendimento educacional especializado, tinha uma limitação. Tinha uma limitação de valores. Então, para colocar piso tátil, para dar autonomia para as pessoas cegas chegarem até as suas salas de aula, impressora braille, um núcleo que tivesse alguns equipamentos básicos, computadores. Só que, com isso, você não faz inclusão. Porque, além disso, você precisa, logicamente, tirar as barreiras arquitetônicas. Isso é óbvio. Mas você precisa também trabalhar as barreiras, que são as barreiras comunicacionais, as barreiras pedagógicas, e, principalmente, as barreiras atitudinais, que é o preconceito, os estigmas que as pessoas têm em relação às pessoas com deficiência. Isso não vai resolver com o núcleo de atendimento educacional especializado, com a impressora braille, com o piso tátil. Isso precisa de ir muito mais além. E o além é a formação de todos os trabalhadores da universidade. Para, ao chegar essas pessoas, eles estarem preparados para recebê-las. E não está. A universidade não está. Hoje, nós temos algumas pessoas com deficiência no ensino superior. E, se você for olhar o relato dessas pessoas, como é que elas têm conseguido fazer os seus cursos? Com a ajuda doméstica dos colegas, com a ajuda doméstica dos professores. E não é isso que nós queremos. Isso não é política. Então, eu preciso de adaptação de um determinado conteúdo. E aí o colega é que vai lhe ajudar a fazer essa adaptação. O professor e a professora, eles não têm formação continuada para saber que dar uma aula para uma pessoa cega, por exemplo, você não pode dar uma aula com data show. Mas, se você quiser dar com data show, você precisa pegar aquele conteúdo e transformá-lo em braille, para a pessoa estar acompanhando aquela atual expositiva no data show, com o conteúdo ali em braille. Mas quem vai fazer isso? Não é o professor que vai fazer isso. Seria alguém desse núcleo de atendimento educacional especializado. Nós não temos isso. As pessoas com baixa visão, por exemplo, elas não podem estar em uma sala de aula que tenha muita luminosidade, que tenha aversão a isso. As pessoas não sabem disso, não conhecem isso. Então, isso está criando muitas barreiras para as pessoas com deficiência permanecerem na universidade. Na escola comum, na escola regular, no ensino fundamental, o mesmo problema está acontecendo. Os professores dizem, eu não estou preparado. Claro, ele não está sendo preparado para receber essas crianças com deficiência. Uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, uma deficiência intelectual, ela tem uma memória auditiva com deficiência, mas tem uma memória visual muito boa. Qual é o meio que geralmente é ensinado nas escolas? É através da memória auditiva, através daquilo que ele tem como deficiência. Não tem uma adaptação. Por quê? Porque os professores não conhecem. Então, não está acontecendo a inclusão, nem na universidade, nem nas escolas comuns, nas escolas regulares. Então, professora, a senhora já começou a comentar sobre isso, mas eu acho importante a gente dedicar uma pergunta, porque, sem dúvida, os aspectos arquitetônicos são muito importantes, mas muitas vezes, quando se fala em inclusão, as pessoas pensam que se resume a isso. Eu acho que é muito interessante a senhora discorrer um pouco mais agora sobre exemplos e como se poderia dar o aspecto pedagógico do processo inclusivo. Bem, nós temos um aspecto aí que é muito importante. Primeiro que eu já disse sobre a barreira atitudinal. Essa é a mais complicada. É a mais complicada porque as pessoas com deficiência, elas são estigmatizadas. E qual é o estigma que é criado para elas? Que elas não aprendem, que elas não se desenvolvem. Elas são vistas pela sua deficiência e não pela sua potencialidade. E elas têm potencialidades, elas aprendem. Então, essa barreira atitudinal é a mais complicada. É tipo assim, o aluno com deficiência chega na sala de aula e o professor, a professora e todos os trabalhadores que estão lá, por falta de formação e de conhecimento, é por falta de conhecimento mesmo, já olham para ela e dizem, não vai aprender. Então, você imagina, se eu já olho para você e digo que você não vai aprender, eu não vou investir nada na minha relação contigo, porque eu vou ensinar para quê se você não vai aprender. Essa é a pior barreira, que é a atitudinal. E assim também são os colegas, são as pessoas de uma forma geral. E isso geralmente é por falta de conhecimento. E aí nós precisamos trabalhar isso em curso de formação de professores, explicar o que é uma criança com síndrome de Down, o que é uma pessoa cega, qual é o seu potencial, qual é a sua deficiência, que você conhecendo sobre a deficiência, e daí preparar para que ensine essas pessoas a partir das suas potencialidades e não a partir da sua deficiência. Então, essa é a barreira mais complicada. A partir daí, nós temos como uma educação inclusiva, que quando você rompe essa barreira atitudinal e começa a compreender que essas pessoas com as suas mais diferentes deficiências são capazes de aprender, aí você vai compreender sobre qual é o potencial dessa pessoa. Aí é o outro passo. Qual é o outro passo? É a chamada adaptação curricular. O que é adaptação curricular? Adaptação curricular não é minimizar conteúdo, não é empobrecer conteúdo, é o contrário. É trabalhar com o mesmo conteúdo, mas a partir de outras estratégias e de outros métodos. Vou dar um exemplo. Uma criança com síndrome de Down ou com autismo, com alguma deficiência intelectual, ela tem uma deficiência na sua atenção. Por algum motivo, síndrome de Down por um motivo, autismo por outro, tem uma deficiência na sua atenção. Então, qual é o objetivo daquela aula? Interpretação de texto. O que geralmente a escola está respaldada? Na meritocracia, na quantidade, e não na qualidade. Então, geralmente, são duas, três folhas de textos para a criança ler e interpretar. Mas qual é o meu objetivo? Meu objetivo é a interpretação. Se a interpretação e a criança têm uma deficiência na sua atenção, eu não vou dar três folhas de texto para essa criança, porque a atenção dela é reduzida a uma folha, a meia folha. Mas o objetivo é que ela interprete. Então, o que é adaptação? É trabalhar com esse conteúdo. Qual é o conteúdo? Interpretação de texto. Mas a partir de quê? A partir de uma adaptação à sua atenção. A sua atenção é uma folha, é meia folha. E ele vai conseguir fazer, ela vai conseguir fazer a interpretação. A mesma coisa em matemática, em geografia, em ciências. A gente trabalha muito com isso. Mas, devido a essa meritocracia, que é a quantidade e não a qualidade, isso tem impossibilitado. E eu digo mais, não é só as crianças com deficiência. São todas as crianças que hoje estão dentro dessa meritocracia e elas, na sua maioria, são excluídas desse processo. Então, essas são as barreiras. Comunicacional é uma outra barreira que você enfrenta na sociedade como um todo, mas nós estamos falando da sala de aula. Então, você tem uma criança que tem hiperatividade. Você precisa saber se comunicar com essa criança. E você não vai se comunicar com essa criança de costa. Você não vai dar uma série de regras ou de comandos para essa criança, ao final, entender e obedecer ou atender aos comandos. Não, ela tem hiperatividade. Ela tem uma limitação para atender aos comandos. Então, o que você faz? O objetivo é que cumpra esses comandos, que cumpra essa tarefa. Nós vamos dividindo em partes. Então, dá o primeiro, a criança responde. Vamos passar para o segundo, a criança responde. A mesma coisa com a deficiência sensorial, com as pessoas cegas que estão chegando nas universidades. Para você ter uma ideia, se você for transformar um livro comum na nossa grafia para braile, ele é três, quatro vezes maior o volume. Então, como você vai cobrar deste aluno que leia quatro volumes em braile e do outro aluno comum é apenas um volume? Porque quando faz adaptação para o braile, tem a diferença. Não, vamos ver qual é o conteúdo, qual é o objetivo. E daí nós vamos fazendo as adaptações. Agora, eu quero só ressaltar que essa questão, esse problema não é dos professores, de forma alguma. Esse problema é das políticas que estão em vigência. Porque nas políticas educacionais, é tanto que o governo coloca na perspectiva da inclusão, fala de formação de professores para fazer a inclusão. Mas como é que essa formação é colocada? Aligerada, à distância, e colocando toda a responsabilidade no professor pela sua formação. Só para você ter uma ideia, depois dessas políticas que, assim como as demais políticas educacionais, que vêm atender a privatização da educação, o que tem surgido de cursos à distância, privados, o que tem surgido de pacotes, dizendo, faça um curso em educação especial, R$ 100,00, quatro horas. Qual é o professor que, em quatro horas, vai aprender sobre todas as deficiências e depois retornar para a sala de aula? Isso está gerando adoecimento docente. Por quê? Porque esses professores acabam introjetando na sua subjetividade que esse é o seu dever, a sua obrigação, em vez de lutar contra essas políticas, acabam pagando para fazer esses cursos, porque estão com a criança com deficiência dentro da sala de aula e não sabem como ensinar para essa criança, vão fazer os cursos e não vão aprender, porque esses cursos não têm o objetivo de ensinar, têm o objetivo de ganhar dinheiro, que é a privatização mesmo. Quando retornam para a sala de aula, começam a se sentir culpados, porque fizeram o curso, voltaram e não estão conseguindo, como se fosse uma responsabilidade dele e não uma responsabilidade coletiva das políticas educacionais. Bom, a senhora está falando das políticas públicas e justamente eu queria lhe perguntar, o Brasil vive uma crise e a educação dos setores, um dos muitos setores que sofrem o impacto dessa crise e os resultados têm sido catastróficos. Mas aí eu lhe pergunto, qual é a consequência desse contexto de cortes, de precarização, de retirada de direitos e tudo mais? Qual é e qual tem sido o impacto disso tudo especificamente na luta e nas demandas das pessoas com deficiência da perspectiva educacional? No que tange, por exemplo, o financiamento advindo de políticas públicas, qual tem sido o impacto desse contexto de crise? Primeiro que não tem financiamento. E daí isso não é atual. Lógico que a crise que nós estamos vivendo atualmente, isso tem aprofundado, mas isso não é atual, isso já vem de alguns anos, hoje à noite eu vou discorrer um pouco sobre isso no debate, já vem de alguns anos, mas eu vou fazer um recorte bem próximo, porque não vai dar tempo de nós falarmos desde a década de 50. Eu vou fazer um recorte bem próximo, que é o Plano Nacional de Educação, a meta número 4. A meta número 4 do Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, acho que foi em 2014, foi em junho de 2014, o Plano Nacional de Educação, aquele que tem metas e estratégia para os próximos 10 anos, a meta número 4 trata da educação chamada especial. E lá está explícito, preferencialmente em escolas regulares, preferencialmente não é conceito de inclusão, preferencialmente é, preferência lá, mas se não der, nós vamos para onde? para as chamadas entidades filantrópicas, confeccionais, etc. e tudo mais. E a forma de financiamento? Repasso do dinheiro público para as entidades privadas e chamadas filantrópicas, porque, na verdade, de filantropia não tem nada, tem mais o viés mesmo da privatização. Então, na meta número 4, já está destinado que não tem uma educação inclusiva nos próximos 10 anos para as pessoas com deficiência, ao dizer preferencialmente, e quando coloco preferencialmente, dá a possibilidade de essas outras entidades, através do repasse do fundo público, estarem recebendo pessoas com deficiência. Esse é o modelo da segregação, porque são as chamadas escolas especiais e que nós somos contrários a esse modelo de escola especial. Nós defendemos que as crianças têm que estar nas escolas regulares. Agora, para as escolas regulares, precisa de financiamento. A outra questão é a seguinte, é a forma de financiamento que está proposta no Plano Nacional de Educação. Então, repasse público do dinheiro público para essas entidades filantrópicas cumprirem a meta número 4. Então, aí já é um problema grave. Quando isso desce para os municípios e para os estados, que são os responsáveis pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, se complica mais ainda. Por quê? Porque os recursos dos municípios e dos estados são muito menores do que os recursos federais. E aí a responsabilidade pela inclusão das pessoas com deficiência é no plano municipal e no plano estadual de educação. E o que eles fazem? Eles replicam a meta número 4 do Plano Nacional de Educação. E aí vão criar os chamados núcleos de atendimento educacional especializado nas escolas. Para criar esses núcleos de atendimento educacional especializado, cada matrícula de uma pessoa com deficiência conta como duas em relação ao aluno comum, para ele receber duas vezes a verba. Um aluno comum recebe uma vez, e é esse recurso que é destinado para criar o núcleo. Você imagina que isso aí por ano, eu não tenho agora o dado exato, mas isso não passa de R$ 2 mil por ano. Não passa de R$ 2 mil por ano. Ou seja, R$ 4 mil contando duas vezes por cada aluno com deficiência. Com esse recurso, não tem a mínima condição de criar um núcleo de atendimento educacional especializado dentro de uma escola para atender esses alunos. Daí, qual é o discurso? Agora, principalmente, que tem um aprofundamento da crise. Não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, nós vamos fazer o quê? Vamos passar para as entidades confeccionais, as entidades filantrópicas, estarem fazendo a educação dessas crianças com deficiência. E daí nós sabemos muito bem que isso é um discurso falacioso, porque essas entidades, na verdade, quando elas fazem esse tipo de tarefa, elas fazem com dinheiro público. É repasse do dinheiro público. Então, não tem uma destinação. Se você for olhar na lei orçamentária dos municípios, também não tem... Pouquíssimos municípios hoje têm uma verba destinada, um percentual para a chamada educação especial nas escolas. Então, ficam meses do dinheiro federal, do dinheiro do governo federal. E o dinheiro do governo federal, cada dia mais, tem diminuído, principalmente com essas crises. Nas universidades, é a mesma questão. Esse dinheiro que é, primeiro, através desse edital incluir. Esse edital está suspenso. Ou seja, não tem nenhuma possibilidade de criar nenhum núcleo de atendimento educacional especializado nas universidades hoje sem esse edital. Mas vamos lá. Poderíamos estar trabalhando a partir do dinheiro, do financiamento da assistência estudantil, a permanência desse estudante. Também não tem. As verbas estão cortadas. Então, está um caos total. E, na contramão disso tudo, o ano passado, o governo cria uma lei, uma medida provisória, mas uma lei que os estudantes, e que isso é fruto de muita luta, que os estudantes com deficiência agora estão dentro da lei de cotas, cotas, igual negros e tudo mais. Está dentro da lei de cotas. Ótimo. Isso é resultado de uma luta nossa muito grande. Eles agora fazem parte da lei de cotas, da universidade, para o acesso. Mas a nossa grande preocupação é, tudo bem, conseguimos que estivesse dentro da lei de cotas para o acesso, mas tem algo que é muito mais importante do que o acesso, que é a permanência. E não tem dinheiro para financiar a permanência desse estudante dentro da sala. Mais uma vez, vai ficar aquela política de que os professores vão ter que resolver, que os estudantes com deficiência vão ter que se colocar junto com seus colegas. Ou seja, é uma política, não é uma política, na verdade, é uma resolução doméstica que nós somos contra e que nós lutamos para que seja uma política de verdade, de acesso e de permanência desses estudantes nas universidades e nas escolas regulares. Pois é, falando sobre a política de cotas, que é tratada pelo governo como uma política de inclusão, também tem a questão, por exemplo, das cotas nos concursos para o serviço público e da lei 3.409, de 2016, que coloca para as instituições federais de ensino disponibilizarem cotas para os estudantes, pessoas com deficiência, que são egressas da escola pública. A senhora falou sobre a condição de permanência, mas também tem na perspectiva do concurso público as condições de trabalho, que estão longe de serem ideais para pessoas com deficiência. Exatamente. Muito boa a sua pergunta. Primeiro, a Lei Brasileira de Inclusão, que é o chamado Estatuto para a Pessoa com Deficiência, que foi instituído em 2016, nós consideramos que é um grande avanço, que é fruto de muita luta nossa e consideramos que é um grande avanço, porque esse estatuto vai versar sobre todas as condições que são obrigatórias para a pessoa com deficiência, desde a escola, trabalho, cultura, tudo. Então, é chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, dentro, logicamente, se é um estatuto, precisa ter regulamentação em vários aspectos. Mas aí vamos voltar para a questão do concurso público. Já há algum tempo, nós sabemos que tem cotas nos concursos públicos para pessoas com deficiência. Dentro das universidades, nós temos poucos docentes com deficiência. E aí tem algo que é muito sério sobre essa questão da permanência. Por quê? Porque tem a lei das cotas. Primeiro que a lei das cotas do acesso, nós vamos discutir o seguinte. Não basta a lei dar o direito de ter um percentual para as pessoas com deficiência. As provas para esses concursos precisam ser em provas acessíveis. E não tem acontecido isso. Tem que ter um tempo maior de prova, dependendo da deficiência. Tem que ter uma pessoa junta, acompanhando, dependendo da deficiência. Então, não é só ter o percentual. Precisa também ter uma acessibilidade ao concurso, como fazer essas provas. Mas aí tem uma outra questão. Quando essas pessoas passam nos concursos como docentes, esses docentes não estão em condições, as universidades não têm dado condições para eles exercerem a sua função docente, que é um direito. Ele não está tendo condições para isso. Nós temos alguns exemplos desses poucos docentes que têm chegado na universidade que são cegos, ou que têm deficiência auditiva, ou deficiência física, que às vezes não conseguem chegar nem na sala de aula, porque a barreira arquitetônica está posta dentro da universidade. E o que tem acontecido? Tem acontecido um verdadeiro, porque isso a gente chama de crime, é você ter chegado para exercer a sua função, mas a universidade não dá condições para você exercer a sua função. E nós temos um professor, por exemplo, na UF, nós temos outros também, mas um na UF, que é cego, e ele tem dito, por exemplo, a biblioteca não é acessível. Então, como é que um professor não tem acessibilidade a uma biblioteca? Ou seja, você imagina a dificuldade de você não ter acesso à ferramenta básica do seu trabalho. A ferramenta básica do nosso trabalho são as revistas, são os livros, e essas pessoas não têm acesso. Então, essas pessoas estão sendo impedidas de exercer a sua função docente. Se nós, docentes, que somos comuns, que não temos nenhuma deficiência, nós já estamos com uma vida extremamente precarizada, você imagina essas pessoas com deficiência. Então, é desde barreiras arquitetônicas para o professor ou a professora com deficiência chegar à sua sala de aula e depois as barreiras comunicacionais que são postas. Então, está tirando o direito de eu exercer a minha função, que eu tenho direito, porque eu passei no concurso e tudo mais. Então, tem sido muito grave e muito sério isso. Quando nós defendemos a criação do núcleo de atendimento educacional especializado nas universidades, não naquele modelo que o MEC instituiu, mas dentro do modelo da inclusão, nós estamos defendendo esse núcleo para todas as pessoas com deficiência que estão na universidade. O professor, o aluno, o técnico administrativo. Então, esse núcleo não é só para o estudante, é para todos aqueles terem condições de exercer a sua função dentro da universidade. Professora, a senhora é ex-presidente do Andes e tem uma trajetória dedicada à construção de entidades de classe. E aí eu lhe pergunto, para encerrar, qual é o papel do movimento sindical na luta das pessoas com deficiência? Qual é o papel do Andes, das centrais sindicais, das sessões sindicais? Bem, a grande contradição que eu vivi na minha vida pessoal e de militante foi essa, porque eu fui de três diretorias do Andes, como diretora regional, como presidente, depois como vice-presidente, e só agora, em 2017, que nós conseguimos aprovar no Conad do Andes a discussão sobre as pessoas com deficiência, com a inclusão das pessoas com deficiência. Por que isso? Se você for observar, as pessoas com deficiência são invisíveis para a esquerda. Se você for olhar nos bandeiras de luta da esquerda, você diz contra o machismo, contra a homofobia, contra o racismo, e ninguém fala contra o capacitismo. Então, as pessoas com deficiência, elas foram tão invisíveis durante tantos anos que elas são invisíveis até para a esquerda. E, para a nossa alegria, é uma luta que nós já vêm travando de alguns anos, já eu, academicamente, na militância, como mãe de uma criança com síndrome de Down, nós fizemos uma proposta para o Conad do Andes, agora que ocorreu em Niterói, e nós colocamos o tema e foi aprovado no Andes. E agora vai começar, logicamente, toda essa luta dentro do Andes, dessa discussão das políticas da educação inclusiva, não só da educação inclusiva, mas contra as opressões também das pessoas com deficiência. E estamos começando a trabalhar nesse sentido. O que é importante aí? Primeiro, que nós temos que discutir que as pessoas com deficiência, assim como as mulheres negros, os homos, os homoafetivos, são grupos que as pessoas costumam chamar de minoria. Não são minoria em número, são minoria em vozes. É preciso fazer essa diferença. Ah, são as minorias. São minorias, vamos dizer o que significa. São minorias em vozes. Por isso que são pessoas invisíveis, inclusive para a esquerda. E eu acho que estamos avançando agora. Isso é um ponto. A partir daí, nós vamos discutir dentro do Andes, dentro da CSP com lutas, das centrais sindicais, o que é importante discutir aí o aspecto. Não é discutir especificamente, se bem que isso também é importante, mas não é só discutir pessoas com deficiência, negros. Não, é discutir a questão das opressões. Por quê? Porque dentro dessa visão capitalista, qualquer pessoa que fuja do padrão designado como eficiente naquela lógica produtiva e reprodutiva, ela é discriminada, ela é oprimida. Então, não é porque eu tenho deficiência, não é porque eu sou negro, não é porque eu sou mulher, é porque eu fujo do padrão estipulado pelo capitalismo. Eu não sou nem eficiente, nem reprodutivo dentro daquele modelo que o neoliberalismo designa para a concepção de pessoa. Então, eu acho que dentro do Andes, e nós colocamos isso, trouxemos a discussão sobre a inclusão das pessoas com deficiência contra as opressões, mas o que eu acho que é mais importante, nós estamos discutindo as opressões de uma forma classista, e não de uma forma, cada um no seu quadrado, cada um discutindo a sua separada. Eu acho muito ruim quando a gente começa a fazer essa discussão separadamente, porque fragmenta a luta. Ao fragmentar a luta, é muito mais fácil nós sermos atacados quando nós estamos fragmentados. Então, a discussão tem que ser mais coletiva. Então, isso foi agora, está na pauta do Andes agora, a partir do Conad, que ocorreu em Niterói, nós estamos fazendo essa discussão nas sessões sindicais, na base. Isso é uma forma de trazer, quebrar estigmas sobre as pessoas com deficiência, mas, principalmente, discutir que dentro desse modelo capitalista não vai existir inclusão. Não vai existir inclusão. Então, não dá para nós defender um projeto para negros, um projeto para mulheres e um projeto para pessoas com deficiência. Nós temos que defender um projeto classista de educação, um projeto classista de educação, ele é inclusivo para todo mundo e é inclusivo para todos nós. Isso, sim, dá força à luta. Uma outra questão que é muito importante, que, mesmo dentro desse sistema, nós temos feito a luta e ela tem sido vitoriosa. É uma luta contra a hegemônica. Por exemplo, as universidades, as escolas públicas, hoje são espaços que ainda nós temos de fazer uma luta contra a hegemônica, mostrando o nosso projeto de educação. E, em muitos lugares, nós temos feito isso. E nós temos tido, assim, lógico que, se é um projeto contra hegemônico, você enfrenta muitas barreiras para implantar esse projeto. Mas o que eu quero dizer? Quando nós estamos trabalhando com pesquisas na academia sobre a questão da educação, inclusive, é que nós trabalhamos muito com a pesquisação, nós trabalhamos com professores de escolas públicas que estão trabalhando com crianças com deficiência ou mesmo de universidades que estão trabalhando com crianças com deficiência, e nós trabalhamos nessa perspectiva da formação do professor, essas crianças com deficiência têm aprendido. Então, isso é uma forma contra hegemônica de mostrar que é possível, sim, uma educação inclusiva e que tem o caminho para se fazer. Agora, por que não faz? porque o projeto de educação e as políticas educacionais do governo são no sentido da exclusão e não da inclusão, porque é um modelo capitalista. É no sentido da privatização. E nós temos mostrado isso. Tem várias escolas, e isso tem acontecido em escolas públicas, tem várias escolas públicas que não só eu, mas outros colegas têm feito esse tipo de trabalho e têm dado certo. O meu filho é um outro exemplo. O meu filho tem síndrome de Down, está com 12 anos, e trabalhamos, ele está em uma escola que é uma associação de pais e mães. Então, é uma escola que dá uma certa liberdade para a gente trabalhar. Tudo é discutido em assembleia. A escola é um modelo de assembleia, de decisão dos pais e das mães em assembleia. E nós temos trabalhado, o Gabriel está no quinto ano, está fazendo as tarefas com adaptações, com dois, aí eu vou te dar o modelo, dois professores dentro, duas professoras dentro da sala de aula, uma turma com oito alunos. Ou seja, isso é um modelo contra-hegemônico. Não existe um modelo de oito alunos em uma sala de aula em escola pública. Então, quer dizer o seguinte, com essas condições, nós conseguimos fazer educação inclusiva e nós temos exemplos disso. Agora, esse não é o modelo das políticas capitalistas, porque o modelo das políticas capitalistas é justamente da exclusão e não da inclusão. Perfeito. Professora, gostaria de agradecer pela sua atenção e disponibilidade de conversar conosco. Não sei se tem mais algo que a senhora gostaria de comentar. Ah, tem muita coisa. Tá bom, vocês vão editar aí, dá para... É, acho que tem uma boa conversa aí. Isso, exatamente, para vocês editarem. É porque, às vezes, a gente quer falar muito, mas só se faltou alguma coisa, Rafael, eu acho que está excelente, professora. Gostaria de agradecer, então, pela sua disponibilidade de conversar conosco. E assim, encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença da professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, professora Marinalva Oliveira. Essa edição do nosso ponto de pauta, que, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. Aliás, no nosso site, você também encontra todas as informações sobre o novo cartão da Sedufism, tanto as informações referentes a como você pode solicitar o seu cartão, como também as informações sobre quem são as parcerias que a Sedufism está trazendo para a categoria. Nessa lista de empresas parceiras, você encontra lojas, hotéis, restaurantes, agências de turismo e profissionais de saúde que oferecem descontos especiais para sindicalizados e sindicalizadas da Sedufism. O endereço do nosso site é sedufism.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.